Aquele carro que eu tinha não tenho mais Aquela velha empresa ficou pra trás O tempo é implacável e tudo passará Que bom saber que posso confiar em Deus Aquelas roupas que eu usava hoje nem me servem Até meus velhos amigos já não me acompanham mais O tempo é implacável e tudo passará Mas permanece a palavra do meu Deus Pode passar, eu sigo crendo Pode mudar, eu sigo crendo A fé desiste em mim, ninguém pode roubar Quanto mais o tempo passa, mais eu creio em Deus Ele sopra o vento e traz Tudo no seu tempo A tristeza me aperfeiçoou Nas dificuldades Cristo me marcou Nada falta, Cristo é Tudo o que eu preciso Fecho os olhos e já posso ver Dias de alegria sei que vou viver Não tinha dinheiro pra colocar pão dentro da minha casa Esperei com paciência no Senhor Aí eu pensei em acabar com a minha vida Eu fiquei desempregado Pra abrir a geladeira, só água Eu dava valor a tudo que não era Deus Dói esperar o tempo de Deus Hoje realmente eu vivo o tempo de Deus Ele sopra o vento e traz Tudo no seu tempo Deus tem o tempo dele, né? A tristeza me aperfeiçoou E ele começou a mudar a minha vida, a minha história E era meu sonho conseguir o que eu estou conseguindo hoje Fecho os olhos e já posso ver